oi quadro de boi gente eu tô super normal hoje tem muita coisa estilosa nesse vídeo aqui lembrando que eu tô deixando o link de todas as lojas aqui embaixo se você ainda não me segue nas redes sociais me segue lá se você gosta desse vídeo dá joinha aqui embaixo se você ainda não é inscrito nesse canal como assim deus tá vendo e eu quero saber de vocês qual é o recebido que vocês mais gostaram de hoje então comenta aqui embaixo também o que mais vou falar vou começar mostrando essas roupas aqui que são da eoins e eu nunca sei falar direito em primeiro lugar algo que vocês já viram bastante nas redes sociais porque eu postei um milhão de vezes esse colete aqui ó pelo pelo dia ele é muito delícia vocês não tem noção pensa em algo delícia isso aqui é mais delícia obrigada de nada outro item que me mandaram que eu gostei bastante foi essa jaqueta aqui olha essa manga douradíssima olha essas costas com asas porque eu já nem gosto né queridinho olha essa blusa aqui tem muita gente usando ela no instagram é claro que eu tinha que ter a minha né porque é assim que funciona a vida tem esses babadinhos na manga achei bem legal porque ela tem um efeito bacana cadê filho aqui ó nessa manga aqui ela tem botões também recebi esse casaco aqui ó casaco bem diferente porque você coloca a manga aqui dentro ó opa calma lá calma lá ui tá difícil calma lá ó ele parece um colete mas aí a manguinha fica pro lado de fora agora vamos para as caixas né uuuh comida gente esse aqui é da best berry e são pequenos sachezinhos assim ó não tão pequenos né porque já dá pra encher um bucho esse aqui é milho espanhol nunca comi milho quer dizer não desse jeito não ó e é milho mesmo vocês acreditam em mim né pipoca de whey muito legal meu deus cara os nomes são ótimo gente são muito certidinhos de coisinha gostosa sério eu quero dizer que na hora que eu recebi eu abri porque tipo e também quero deixar bem claro que a última vez que isso acontece porque se me mandarem comida vocês só vão ver o sachê daqui pra frente porque foi muito difícil aguentar para não comer isso aqui antes de mostrar pra vocês adorei e eu vou comer tudinho caraca gente a ricoche mandou muita coisa olha só o tanto de maquiagem tem sombra tem olha essa douradinha gente lindo delineador aaa gente eu sempre preciso delineador na minha vida nunca é o suficiente eu compro uma hora que eu vejo tá acabando eu preciso de outro compro um precisa de outro compro um precisa de outro mandaram glitter sombra iluminadora batom bala e batom líquido não derrubei todo o glitter calma lá só um minutinho adorei coxi muito obrigado gente eles mandaram aqui várias coisinhas primeiro essa necessaire que eu achei muito linda e aqui dentro tem lápis para olhos carbon um lápis de boca achei ótimo essa cor que é um nude que era realmente o que eu estava precisando um lápis de boca mais cor de rosa tudo isso é da linha da svarovski com a dailos olha só eles têm todos pedrinhas mandaram também um batomzinho dessa cor aqui ó que é um vinho nossa ele é bem mate isso é muito bom amém mandaram também essa máscara de cílios que eu não preciso falar nada dessa embalagem né gente pelo amor de deus é muito lindo eu achei muito boa achei que ela alonga bastante cílios sim eu já testei essas maquiagens aqui e eles mandaram um item que não é da coleção da svarovski mas eu amei essa máscara de cílios gente o que que é essa máscara de cílios pausa para mim resenha pausa pra resenha essa máscara de cílios é efeito cílios de boneca ó ó ó fiquei bem chocada porque a hora que você abre ela é curvadinha desse jeito ó pincel a hora que eu abri eu tive um preconceito mas a hora que eu passei no olho ele encaixa essa curvinha aqui ó encaixa perfeitamente na curvinha do seu olho então ele consegue pegar e pintar lá na raiz dos seus cílios mais um milhozinho quando se obrigada esse aqui dizia que é de cabelo que é reconstrutor luminos luminimi é tanta informação aqui nessa embalagem que ele deve ser realmente demais nanotecnologia 3d avançada tratamento imediato eu sempre testo os produtos no snap e eu sempre conto pra vocês então me acompanhe no snapchat veio também uma ampulinha cristal líquido e uma máscara complexo reestruturante com óleo de argã e óleo de oljão eles mandaram também esse baby nails nano repair você pode usar por tempo indefinido sem esmalte até você achar que a tua unha ficou boa é da panvel da coleção urban pop ui aqui dentro tem um saquinho vamos ver o que tem aqui dentro porque esse realmente eu não vi tá gente esmalte o esmalte e o batom é da mesma cor eu acho que é essa pegada justamente do urban pop é você usar as duas cores uma na boca e na unha iguaizinhas ai e vindo também ui ta preso aqui pera ai é uma caixa de som ui agora eu vou mostrar as comprinhas que eu recebi da loja shen esse casaco aqui eu postei a foto no instagram muita gente falou assim ui me da esse casaco porque é muito tumblr essa bolsinha gente sem palavras olha a corrente dela douradinha ui meu deus ai tem corriga e ai eu peguei esse vestido aqui que agora eu falo pelo amor de deus me convido pra algum evento alguém pelo amor de deus que eu preciso usar isso o tecido é grosso tem uma costura muito boa tem um zíper transparente invisível aqui atrás e gente amei 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 esse vestidinho aqui também super thunder mesmo 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 ó sim ele é um vestidinho mas eu achei ele curtíssimo e achei ele transparente também então eu vou usar ele provavelmente com uma calça por baixo alguma coisa assim esse vestidinho aqui já é mais fácil de visualizar ó porque ele é bem padronzinho ó tem a manguinha aqui ó super delicadinho olha a grossura desse tecido ai é tanta coisa linda que eu to só tipo lindo 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 passando uma palavra melhor tipo esse aqui também é super tumblr ó esse aqui eu já usei também o Henrique achou meio estranho porque ele falou assim ah de maluqueiro mas eu achei muito estiloso na verdade eu usei ele usando com um chinelo pra ir pra padaria porque eu não sou obrigada a nada e atrás ele ta escrito just do it later também me mandaram esse vestido aqui ó que eu achei muito show a pegada porque ó uma camiseta e aqui ó na cintura ele tem uma manga cobrida vou ficar com ele até o final porque eu não sou obrigada recebi essa carteira aqui ó da Banggood minha cor preferida mas ai quando eu abri eu achei legal a forma que abre que você aperta ó puf abre eu tinha um espaço bem bacana aqui ó cabe certinho o celular do grande ó e aqui ele tem toda a carteirinha então você tem uma case pra guardar o seu celular com todos os seus documentos dinheiro recebi também da Banggood esse negócio aqui ó e ai eu fui procurar no site pra entender pra que isso servia e... eu descobri que ele serve pra cabelo só e só são maquiagens da pausa para feministas adoro pra mim são as melhores maquiagens do mundo e ela mandou aqui de vamos ver vamos ver gente olha essa embalagem maravilhosa e tem pó translúcido e tem pó translúcido e ela mandou também alguns batons líquidos dois deles são da coleção era uma vez da pausa para feministas vamos ver muito obrigado vou usar muito e vocês vão ver fotos minhas com eles todos próxima caixinha é da Mel's Color que é uma loja que vende só no Mercado Livre então é só vocês procurarem no Mercado Livre Mel's Color e eles foram muito fofos gente eles mandaram um monte de potinhos sério olha tem de tudo quanto é tipo ó e ai eles não vendem só isso não eles mandaram essas tintas de que você usa naquelas festas de happy holly happy holly happy holly mandaram glitter sombra dos pigmentos tintas corporais ó olha isso aqui será que ela brilha no escuro? vamos fazer kit de maquiagem então a próxima vez que vocês pensarem onde arrumar potinho vocês entram lá no Mercado Livre e procuram Mel's Color vocês vão encontrar todos esses potinhos aqui por 30 centavos cada um vamos ver recebi esse potinho aqui recebi essa caixinha aqui muito linda da sonho meu e olha gente as coisas que ela faz muito obrigada eu recebi esse negócio aqui ó da banggood que ele veio cheio de bombinhas assim ó que a ideia é você pegar no corpo e dar um puto de cada aqui ó tá vendo? você aperta pra que que servia isso? boa pergunta não sei não e eles me mandaram algo que eu nem gosto na minha vida né tadinha de mim que é pincéis pincéis e eu já posso dizer pra vocês que é maravilhoso junto com o pincéis da Vult mandou esse estojinho aqui pra guardar os pincéis essa coleção nova de esmaltes aqui que eles sempre mandam esse esmalte maravilhoso são todos tipo de cor estilo unicórnio e é claro amei e eles mandaram também um limpador de pincéis muito conveniente vou usar para limpar os pincéis da Vult é da Trata Brasil ao contrário matizador vermelho preciso muito até que meu cabelo tá precisando de uma tintura na verdade mas isso aqui já dá muito pro gato agora eu quero mostrar dois recebidos muito 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 especiais eu não estaria recebendo eles se não fosse por vocês o primeiro é o meu livro que é tão legal poder pegar ele assim ver ele impresso olha gente ele é muito lindo ó tem toda uma interface eu fiz ele bem divertido assim pra vocês conseguirem ó tem fotinhas tem partes que vocês podem responder olha a fotinha gente muito muito lindo e muito divertido de ler também então ele está à venda por precinho de banana você não compra nem o McLunche feliz pelo preço desse livro aqui ele vai te ajudar muito em momentos difíceis eu espero que sirva muito de inspiração pra vocês e vocês podem comprar ele pela internet nas lojas da Saraiva da Livraria Cultura da Livraria Curitiba e também pode comprar nas livrarias mais próprias próximas de você então eu vou lá na livraria próxima de você e pergunta se tem um livro não é um conto de fadas aqui em Rosa Cuca se não tiver você fala EU QUERO AAAAAAAA o segundo recebido especial eu até mostrei nas redes sociais é pesado e é grande foi difícil pra caramba carregar ele sozinho até aqui mas eu tinha que mostrar pra vocês porque eu tenho que compartilhar com vocês esse momento olha isso eu não tenho palavras pra dizer o que essa placa significa pra mim isso aqui pode parecer assim ah uma placa pesada grande mas é a representação de uma vitória é um reconhecimento de um trabalho que eu me esforcei bastante e é um reconhecimento por ter vocês comigo então é um prêmio pra mim mas deveria ser pra vocês porque eles estão me premiando por ter vocês isso não é demais? então é sério gente muito obrigado por todo o carinho muito obrigada por cada vez que você curtiu um vídeo meu cada vez que você comentou cada vez que você compartilhou um vídeo meu me fez chegar nesse momento sério eu tenho as melhores leitoras do mundo tenho as melhores coquinhas do mundo e eu amo muito vocês e é assim que eu finalizo o vídeo um beijo tchau tchau